reliable a helpful é é dia 7 ela o sorry isso essa a Ah, não há. Flipendo tudo bem hum. Hello? Hello? Tu me falou, Vagre? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, quem me falou, Dio? Ah, você que? Bom, não há! Eu não sei que não há o quê. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah. Vá que tá ação? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah. Barra, aguenta. Ah, 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 ah. Azean, controla, coisinho. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ae, cara, agora eu não vou falar mais que a gente vai morrer de um lugar. Co? Que lhe? Zelotá, Co? Pobo, você pode me dar um bom apoio? Eu já não vou falar mais que lhe a gente vai fazer isso. Eu não sei nem que lhe a gente vai fazer isso. Você pode me dar um pouco? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL